Salve galera do canal, aqui é o mais um vídeo do canal Isaac mais 2 Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like e não esqueça de compartilhar com os amigos É mais um verdade desafio pro canal Isaac mais 2 Então já quero ver todo mundo compartilhando esse vídeo e deixando o like Demorou rapaziadinha, todo mundo deixando aquele like forte Que hoje esse vídeo eu tenho certeza que vai tá muito polêmico Então pra começar o vídeo eu vou começar apresentando a rapaziada que tá aqui Começando pelo Deivão Ô Nicolas Postal Ô Garibaldo Ô Gleison Ô Bê É Jonathan A Isabela A Natália A Maria Ô Tio Croque Ô Biel A Maria Júlia A Cauíza E a Lari rapaziadinha Demorou? Então vamos começar Como eu acho que todo mundo aqui já sabe as regras O verdade é desafio Então eu preciso explicar Se você não sabe a regra e não assistiu nenhum Volta aí Vai tá passando aqui em cima aí no cardzinho aí Pra vocês acessarem o verdade desafio Primeira verdade desafio do canal Demorou rapaziadinha Que lá a gente vai tá explicando tudo Então eu vou girar a garrafa E vamos lá Nossa Caiu a Natália Caiu a Natália O Deivão Deivão Você já sabe né Verdade desafio Verdade Alguém aí que sabe a verdade Aí ó Maria ali ó Já sei Já sei Tia sabe Nossa eu também sei Mas eu sei É verdade que você quer ficar com alguém na roda? É verdade? Não sei Nossa Ela tá pensando Ela tá pensando Ela olhou aí Meu Deus Eu acho que é verdade também Ela tá pensando É verdade Não sei Agora você não quer Tá marcando Aí eu vou tirar a garrafa É verdade É verdade Agora pergunta Tinha um croque pro Deivão Croque Croque Verdade ou desafio? Verdade Nossa Alba É verdade É verdade Você tava pegando a ex de um parceiro seu Daí depois Você tava ficando com ela Você pegou uma mina enquanto você tava ficando com ela Não Além disso Além disso Além disso Além disso É mentira É mentira É mentira Se você falar que é mentira Eu vou falar até quem é o cara Verdade 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 É o Nevon, Mijinho, na verdade Não Não Ele já pirou Ele já pirou Ele já pirou Ele já pirou Olha o senhor Ah, não 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 Vai apostar Vou apostar O que você quer verdade? Desafio Ah, eu espero que desafio Oh Eu já que... Oh Vai ser, ela é muito alto, mano. Que? Não, não, não. Meu desafio é você dar um selinho na Natália. Já começou assim. Vai, levanta, levanta, levanta. Levanta. Não, não, não. 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 Nossa, parça. Pior que eu nem posso. Nossa, eu tenho, mãe. Pior que eu nem posso, na verdade. É verdade que você tá relembrando o passado, isso aí. Um ex. XGZ tá carizando. O que, mano? Vota, hein? Vota, hein? Ele deu mais de uma, parça. Caralho, tá bom. Vota, hein? Daqui a pouco ele vai subir no canal também. Não, faz isso não, parça. Vai, vai. Vai, vai, vai. Verdade, desafio. Calma. Verdade, verdade. Verdade, sim. É verdade que você deu um PT na festa do Isaac? Aaaaaah. Você ainda deu um PT na festa? Não, não. Não, não, não. É verdade. Sacanagem, viu o Isaac? Pensava que eu tava raiando enquanto o banheiro. A verdade é o desafio. O que? Verdade. Não é alto. Verdade. 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 É verdade que você e o Gley só tem um rastreador para saber onde o outro lado vai. Ela que faz. É verdade. É verdade que o seu cílio está quebrado. É verdade. Só do que isso funciona. Só do que isso funciona. Onde ela está? Cadê? Por isso que mais funciona. Quando você saiu, cadê o seu? Ela estava sem chique. Olha aí. Ela estava sem chique. Eu falei que eu não queria, mas ela ficou brava comigo porque eu não queria. O que adianta eu não uso? É mais caro. Vai direita. Aí. Eu pergunto. É verdade o desafio. Eu vou mandar um desafio, papi. Vamos mandar um desafio aí para nós. Então. Eu desafio você a beijar o pé direito do Garibaldi. Viu? Viu? Tudo sujo. Tudo sujo. Eu perdi. Está tudo suado. Está tudo suado. Tudo perebento. Vai. Verdade. Eu vou mandar um desafio, papi. Você vai ter que ir, papi. Da onde, feio? Da onde tem que ser. Machucado aqui. Olha. Olha. Nossa. Tem que ir embora. Olha. 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 É para fazer o quê? Só dar um beijinho? É. De língua, né? De língua. De língua. Olha. É bom que daria um beijinho, né? Ah! É bom que daria um beijinho. É bom que amanhã você não lava o pé, papi. Tchau. O que vocês acham melhor trocado esse lugar agora? Olha. Olha. Camisa com o B. Verdade ou desafio? Desafio. Desafio, papi. Desafio. Ele já seguiu. Já. Eu também tenho um. Não. Todo mundo que é novo... Oi, Isaac. É. 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 Eu desafio você a dançar na boquinha da garrafa. Ah. 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 Pega a garrafa aí que não vai dar. Ah. 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 Tio Crook, verdade ou desafio? Crook louco Vamos no desafio Isso ai pra ver Descarte Eu desafio o Tio Crook, dar um sininho na Klauiza Lalu! Masara! Masara! Tau! Vai, cacare! Baik, cacare! Tau cacare! Tau cacare! Tau cacare! Lalu! Dabarankam, curo! Buat alatang! A verdade é só você. Pode ser verdade. Pode ser verdade. Tá preparando essa daqui. Seria isso que não tira. Seria isso que não tira. Não tira, não tira, não tira. Não tira, não tira, não tira. É verdade que você laricou o Deivão na festa do Isaac, aí o Deivão fica até em você. Só quis, né? Já foi, Deivão? Pior que eu não quis. É mentira? É mentira? Calcita Gonçalves, não é só isso? Não é só isso? Tem aquele vídeo no canal falando... Porque lá foi brincadeira. Ah, foi, ah. Não tem nada. Não tem nada. Tá na ex dele? Não, não. Sim, aí o Paulo falou assim pra mim. Ele deixou todo mundo eu pegar a ex dele. Quando chegou na minha vez ficou mal. Será que ele falou assim? Vamos lá. Cruza a perna. Cruza a perna. Vai, vai. 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 Tem que ter nessa parte, ó. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Pra dar uma cheirada no seu. Faça perfume. Dois dias você tomou a bonita? Que hoje é sábado, hein? Tira aí, Caio. Já foi. Não, foi. Não foi. É verdade, Zafi. Desafio? Desafio? Desafio. Ele não muda o contexto, né? Vai, Garibota, lá? Vai, Garibota. O Garibota é um pecador e nós colocamos ele assim, ó. Só um beijão, beijão de língua, pá. Na câmera, hein? Impressionante A câmera, né? Não, não, não. 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 É Maria. Verdade, Zafi? Eu só tenho... verdade, né? Tô suave, já fiz o meu desafio que eu tinha que fazer aí. É verdade que no final de semana você foi num baile funk e a sua tia foi te buscar? Mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. É verdade ou mentira? Vou contar a história. O celular me localizou. Eu tava aí, né? Minha tia descobriu no meio do caminho e eu tive que voltar. Hoje é que eu fui no dia. É? Mas eu não fui, meu amor. Quem corta? Eu não fui. Você tinha o meu localização junto lá. Nossa. 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 Como que você pensou em falar isso? É bem pior. É a salvação. Tem esse torcedor pra cair no Isaac pra ferrar ele. Não, não, não. Não, não. Verdade ou desafio? Desafio. Nada desafio. Fala, você fica aí rindo. Não, não. Não, não. Nossa, eu vou falar o plano. Você escutou, né? Você escutou, né? Desafio, você ligar pro seu ex e falar que tá com saudade. Eu tô loucada. Ai, você tem o celular? Você tem o número? Você tem o número? Pode passar daí o celular. Eu não tenho. Eu paguei tudo. Eu tenho, eu tenho. Você nem sabe quem é o namorado dela. Cadê meu celular. Desafio, você dá um beijinho no que eu gosto do Nicolas ali. É o que eu gosto do Nicolas. É o negócio do matrices. Eu tô feliz, tô feliz. Nicolas tá até guardando, sei lá. Engrair pra ver. É o problema, né? O que? Não dá pra ver, cara. Ai, eu tô vendo? Ai. vai vai eu não eu pergou a rispa de verdade é o que é verdade seu é verdade que você quer ficar Mas aonde dá bola? Ah! Será? Não! Não! Ah, Dani bosta a câmera em frente! Ah, não! Humilação! Mentira! 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 Eu vou causar uma média! Aí, ó! Vai ajudar ele pro Isaac! Vai, Manu! Verdade é desafio! Verdade! Nossa! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Ah, tem que soltar as endostas! Eu já tava com o plano na cabeça! Vai, fala! Verdade é que no dia do namorado, você passou sozinho na sua casa com depressão, mas o Lopes da Bela que tava numa festa toda só pra causa da mídia? Ah! Falou que tava com as meninas ainda! Mas assim, olha! Passou o dia do namorado sozinho, você acha que eu vou falar? Já me encontrei eles até na rua e eu de carro, André! Sozinho não tava, né? Tava com os amigos, tava com os amigos! Mas não tinha nenhuma menina! Mas não tinha nenhuma menina! Sozinho não tava pra causar! Falando que tava com a menina, coitada! Voltava também! E você ficou com ciúmes? Tô com ciúmes! Tô com ciúmes! Ah, você não ficou! Vai! 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 Tô quieto! Tô quieto! Tô quieto, Jace! Tô quieto! Tô quieto! Tô quieto! Tô quieto! Tô quieto! Vai! Vai feliz! Que? Eu? Qual é o Nicolas? Eu não quero me envolver nesse Bela! Você quer, Isabela? Verdade ou desafio? Eu fui de desafio? Mas você falou de verdade? Não tenho! Não, não fui desafio! Tem desafio! É verdade! Você tá de choque da verdade? Eu tenho medo de verdade ainda! Então vai! Então vai! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade que você mandou mensagem pro Neymar e o Isaac largou o seu canso disso? Largou não! Largou não! Tá tudo indo até hoje! Mas essa cara já foi de verdade desafio já? Não! Aquela lá, ele tinha mandado mensagem pra ela! Agora ela mandou mensagem pra ele! E aí viu, né? Descobrar vinho lá! Mas eu não tava com ela! Porque se eu tivesse com ela... Então por que? A gente não tava comigo! Por que que ficou bravo? Eu não tava comigo! Eu não tava comigo! Eu não tava comigo! Pelo menos ele me responde, né? Verdade ou desafio, mano? Nossa! Eu não quero desafio de novo! Pode ir, parça! É assim que eu gosto, parça! Desafio aqui no canal! Então pra finalizar, mesmo o último, que senão o vídeo vai ficar muito grande! Eu desafio você dar um beijão, parça! Beijão! E aí... Tchau, tchau! Tchau, tchau! É a vizinha pra câmera! Ia ainda vai ficar muito ruim! E a vizinha pra câmera! E o que que é isso, gente? Então galera, esse foi mais um Verdade Desafio O vídeo que vocês mais gostam aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like Compartilhar o vídeo com os amigos E deixa bastante comentários aí E valeu por ficar até o final do vídeo Aê! 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 E aí, amor? Tá chorando? Eu sei quem tá bravo com você Eu sei quem tá bravo com você ali, ó E eu resolvo com ela E aí, beijão Você vai vir mais vezes, parça Você é muito hora pra gravar E aí, beijão Polêmico demais Polêmico, né? Ela gosta de dar beijo no Garibaldi Ela vem aqui só pra beijar o Garibaldi É verdade, é verdade Essa daqui Essa daqui é pegada Rapaziada, vocês gostaram dos vídeos? Gostou O Garibaldi não tá na hora de conserto, tem certeza? Tem certeza Tem certeza que é mentira Tá bom Vem aqui, tem mais um aqui Olha ele, nego Você acha que sua namorada ainda vai querer falar com você depois do vídeo? Só ex? Só ex? Não vai Eu tava vendo a ex dele, nunca mais vai ver a ex dele, coitada Mas danada, você tem nóis, parça Você tem nóis Ó, você gostou do vídeo? Falou no seu mesmo, você não tá andando no vídeo? Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E é nóis, valeu Tchau 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 Tchau